Por que falar bem em público? Dar o recado, apenas ler, decorar o texto é uma coisa. Agora, ser uma pessoa articulada, você deixa de sofrer de véspera, você melhora na sua vida profissional, você melhora muito na sua vida pessoal, você vai atrás dos seus sonhos, você tem maiores salários, você se torna uma pessoa mais feliz. Quer saber mais sobre isso? Quer alguém para destravar a sua comunicação de modesto por todas? Clique em Saiba Mais que eu te mostro o caminho, é só o começo.